Música Recebeu de frente, abriu para o pé direito, vai no fundo, bateu, Nicolás! Para coroar a atuação do goleiro da equipe do Jaraguá. Carlão na cobrança, estouro em faltas, uma record. Cobrança autorizada, vem na bola, Carlão defendeu o goleiro! Gol! Rafa Frentas, gigante, faz a defesa! Ele não pegou muito bem na bola, mas o desarme a gente sempre diz que é importante. Olha isso, que jogada linda! É, os dois times buscando a vitória, o jogo é bom demais para você. Olha que jogada linda! É isso que a gente quer ver. Trabalhando o ferro, a bola volta para o ferro, olha o passe, a bola batida para o goleiro, rebote de novo! Novo! Duas vezes consecutivas, Pedro Bianchini fazendo duas defesaças importantíssimas no jogo! 5 a 4 foi aí o primeiro confronto vencido pela equipe do Blumenau. Olha o Tubarão chegar! Grande defesa de Kelvin! Duas grandes defesas do goleiro Kelvin de novo, reveja!